O Parlamento Nacional se rarrua a audiência e linhas ministeriais com o Orçamento Geral do Estado tem no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Presidente da Comissão C, Sede Lígia Faria dos Santos, até tem. Da Da União, a Comissão C, alheia a agenda para o debate do Orçamento Geral do Estado tem no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, mas é o Presidente do Parlamento Nacional, até o Baixo Orçamento Refere para a Comissão C. A Comissão C, Sede Lígia Faria dos Santos, até tem. A Comissão C, Sede Lígia Faria dos Santos, até tem. Conselho Ministro aprova o Orçamento Geral do Estado tem no Rio de Janeiro e o 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 Rio de Janeiro. No dia terceiro, o governo e o Ministro de Finanças entrega o Orçamento Refere para o Parlamento Nacional e a agenda para a discussão e a plenária. Luciana Meral, Mari Ferreira, XMN.